Olá, Cláudio. Boa tarde. Cláudio, conversamos hoje por telefone e você pegou e me deu a ordem de colocar o rolamento traseiro mesmo, que você estava tendo dificuldade de encontrar e só tem nos Estados Unidos mesmo. E aí a hora que você encontrar a gente troca, ok? E você falou que você usa bem pouco esse motor. Então tá, eu só quero mostrar a compreensão dele, girando aqui pelo eixo. Sobe, desce, sobe, desce. Não tá ainda até em cima não, tá? Só tô mostrando pra você que o danadinho ficou muito show, ok? Eu vou fechar então o motor, nego. Ó, o rolamento traseiro continuou o mesmo usado, ele deve ter 40% de vida só. Rolamento dianteiro eu coloquei o novo e o velho eu coloquei dentro da capinha sua aqui. Aí eu mando de volta pra você também. Beleza, meu amigo? Então tá. É... Só uma... Uma cranchinha aqui. É... O automodelo do Adriano já chegou a engrenagem, já tá instalado e daqui a pouco vou começar a fazer o amaciamento dele. Tá impecavelmente instalado. Tudo tá zero, carrinho. Só falta fazer o amaciamento. O combustível já tá aqui esperando, já tá de tanque cheio. Só tô aguardando pra poder adiantar os lados. Beleza? Caixinha aqui chegou, a engrenagem velha. E vamos lá. Então tá, meu nego. E aí? Propaganda é foda, hein? Vai se fuder com propaganda. Claudio, só vou fechar o teu motor e os três tá pronto. Você vai enviar dois automodelo quarta-feira pra mim? E aí a gente vê o que tem que fazer com eles. Beleza? Tô meio rouco, gente, que eu tossi demais esses dias. Peguei uma gripinha aí meio caprichada. Ok, pessoal? Então valeu. Até mais. Um abraço a todos. Tchau.